Música Nossa, tem muita gente ouvindo assim Eu tô vendo Dá pra gente agir? Tem um do celular Mas vamos agir Saiu na área ali em cima Cuidado eles vão pujar você, não tá aí não Sozinho Pode libertar? Não Vem, vem, você não tá nem Vem me dançar aqui Vem me dançar aqui Tá Nosso bot mata o cara pra mim Nice Ele tá na parte de fora do corpo dele Tá Ele tá no minigão de fora, não consigo ir lá Olha minha vida Tem vantagem aqui Tá, vem aqui 10 de vida 10 de vida Tá, só com você Boa Pega pronto Tá Não, tem um aqui ó Vem cá na rampa comigo Tá Tá Já tem sniper, tá? Tá Já vi, já vi que o outro choveu Tô perguntando com você Tá, toma raiva Tá Tá comigo Estourei Prendi ele no meu corpo Tá Não, não, não Desceu O cara tá no início, mata logo, mata logo Vai, 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 vai 144 Mata aí Pronto Tá, vou deixar aqui dar um Tá aí Tá quebrando Tá aqui na frente Acabamos com eles Acabamos com eles Pleasant tá descendo Só fica aí, só fica aí Vamo campar aí, vamo campar aí Cuidado é que tem sniper de Pleasant Tá parado É mesmo, tô atrás ou não Tá aí o sniper lá em Pleasant Tá vendo? Tá vendo? Acertou? Vem Vai, garante o high, tô passando o shutdown Tá passando o shutdown Aqui ó Pegassei um ali Tá Quebrei o shutdown Vou passar um shutdown Segura V60 Cadê? Passar no shutdown Passando o shutdown Passando o shutdown Cargando alge Eu tenho uma aqui em baixo de mim Eu quero ir pelo Tô passando mini. Em cima! Finaliza, finaliza, finaliza! Eu adoro mini. Tô no spray mini. Tô no meu place. Matei. Uh, nice. Aí perdi o rush aqui. Dourada, quer dizer, e heavy sniper. Peguei o foguete ali na frente. Tá. Você encheu o dom? Não. Dei 150, nada da esquerda. Tá. Tô aí no foguete, fica na mão já. Ali, ó. Muitos dúvidos. Ó, tem um solo aqui, ó. Dez vida, matei. Boa. Ali, 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 ó. Matei, dopei um. Boa. Dropei, dropei. Boa. Vai, 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 vai. Não builda, não builda. Acabou a bala. Quebrei shield, matei. Boa. Mano, acabou a bala de tudo, véi. Relaxa. Uhum. Tá, tenho dez. Rebutar. Reveveu, revveu, revveu. 90... Muito menos, muito menos, muito menos. Foca o peixe, foca o peixe. O peixe tá um tiro. Relaxa, relaxa, relaxa. Preparam o peixe. Quebrei o cheiro do Dudu. Eu vou pegar a Rai. Tenta matar o de baixo. Tenta matar o de baixo. Tá. Matei. Tá. É só ali, ó. Tá, tô pegando o jump. Tá, vou pegar o loot. Tá, tô com dois jump, dois jump. Vai? Uhum. Tô com dez bala de oct agora. Tô com oito. Onde foi isso? Foi lá de cima. Nossa. Tá. Tá, o cara chegou. O... O... O Graper chegou lá em cima. A Elixir chegou lá em cima? Tá. E o outro... Ali tá de... Tá de rave sniper e bagulho. 150. Tem jump? Tenho, tenho. Vai, 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 vai. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Coloquei aqui em cima. Outro perfeito. Tô chegando. Nice, eu caí nele, eu caí nele. Peguei uma kill, peguei uma kill. ele morreu de queda o outro tá aqui atrás marca aqui aqui tá tô indo com você boa é veneno é veneno a vã a mim o que 10 a 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 10 Taca tudo, taca até a mãe. Vai, vai, vai. Tô sem visão, tô sem visão. Olha por onde eu tô indo, olha por onde eu tô indo. Tá. Vai, 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 vai. Ah, tem 115 em 2, 115 em 2. Tá. Aqui, aqui, aqui. Aham. Vai, 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 vai. 25. Vou carregar a rocket. Tá, tem um aqui, ó. 110. Comigo. Tá, rodando o mini, eu tô rodando também. Tô recarregando minha rocket. Tá, matei, matei, dei, dei. Nice, vou finalizar pra você. Outro tá embaixo, outro tá embaixo. Ó, marquei outro, marquei outro. Vem, vem, vem. Não, tô achando, não tô jogando. Vai, 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 vai. Tô rodando, tô rodando. Mais um, mais um. Tô marcando do outro lado. Saiu você. Estourei. Carregando o rocket. O que tem, o que tem, o que tem? Ele vai cair. Nice. Tem mais rocket? Tem, eu drogo por metade. Nice. Tá, eu vou ver se tem jump aqui. Eu tenho um, tenho um. Ah, você já pegou. Tá, tá, tá. Basta ali, vai. Junto comigo. Não, passou não. Vem, vem, vem. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Vai, 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 vai. Continua, continua, continua. Acabou a mesma bola, já. Tá, tá, tá. Tá, tem um que é de não pegar high aqui. Tá, eu vou só buildar 90 ali. Build a box, build a box aqui em cima. Tá aqui na escada. Desceu, desceu. Ali, um, dois, três. 120. Treze. Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. Obei tudo, cem. Matei um. Matei outro. Tá, nice. Linda, linda, linda. Tem bar de rocket? Não, tem um. Tá, eu não tenho mais. Tem aqui, tem aqui no outro. Quanto cem? Tem sete. Peguei sete. Tá, explica metade. A dele tem bar lá no bem. Eu peguei metade aqui. Ah, meia dourada, meia dourada. Tá. Tá, eu vou tomar mais oito. Piste. Dá pra mais uma, porque é meia dourada? Tá. Não, vamo jumpar, vamo jumpar. Jumpa, jumpa. Bora. Aqui, nesse cara aqui que a gente vai me matar. Double rocket neles. Vai, vai, vai. Já. Vai, vai, vai. Continua, continua, continua. Não para não. Tô picareta na porta. Vou rocketar de novo. Calma que eu vou quitar. Tá, tô tomando. 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 É ele, o cara do grapple. É ele. É ele, o cara do grapple. Jumpou. Bora. Tá com um de vida no Rai, velho. Matei. Boa. Relo da rocket. Relo da rocket. Não tem, não tem. Tá, eu dropei bala aqui, ó. Tem jump aqui. Deixa eu pegar as balas, a gente vai pegar o Rai. O Rai tá lá em cima. Tá vendo? Tá, quando eu falar, você vai rocketar os caras do Rai. Tá, eu rocketo um na direita ou na esquerda? É só um, é só um cara. É um cara. Rocketa, vai, rocketa, vai, 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 vai. Muito ninguinha, muito ninguinha. Esse 30 quebrechild, tô indo pra cima. Tá. Tchau.